Oi galera, tudo bem com vocês? Chama e lindos do canal Dara Fabrício, essa sou eu. Galera, começando um vídeo muito, muito especial. Vocês leram aí no título do Natan. E é isso mesmo, galera. Eu fui aprovada no meu visto americano. E participadíssima. Estamos aqui na Avenida Paulista. Você é meu filho? Eu? Eu? Aprova? Você, amiga. Vamos fazer foto, amiga, depois eu mostro. Vamos fazer foto aqui na Paulista, galera. De look, qual que é o look? Será? Tem bolsa? Não sei, o look é improvisado. Tem bolsa, não retrovisou. Que eu acordei cinco e meia da manhã. Pra ir na entrevista. No consulado americano sete horas. Ui, aprovada! Vai de Estados Unidos! Vai lá, namorinha. Corrindo a bolsa dela, amor. Acho que ela podia me contratar, né? Não, antecipa já. Já treino os ajustes, treino e treino juntos. Já treino? Treino, treino. Ela podia me contratar, porque... Eu acho o uso. O uso. Até porque ela vai precisar de gente fazer vídeo dela lá nos Estados Unidos, né? Então, eu ia botar lá, olha que locura. Isso, inglês fluente, gravadeira... Ah, mas não era pra pegar ela daqui direito. Pô, tá. É lá, filha! É lá, filha! É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Barajinha, barajinha! Isso é mais um ambiente! Galera, continuando aqui, já fiz as fotos. Se eu pegar essas fotos até o vídeo ter saído, eu vou deixar as fotos pra vocês aí. Com certeza ficaram babadeiras. Mas, voltando ao assunto, que é do visto americano, galera, eu pedi ajuda pro meu primo Thiago, que está aqui, e a Bia, que é a esposa dele. E o Thiago me ajudou a fazer o formulário, que é o DS-160, que é bem difícil, galera. E aí, como o nosso outro primo já está nos Estados Unidos, o Gabriel, a gente tem a pretensão de visitá-lo. A gente vai deixar o arroba dele, porque ele está fazendo coxinha. O Gabriel está fazendo... Vou deixar o arroba aqui, gente, vocês sigam lá, é chefe de coxinha, eu, é... Isso aí! Eu vou deixar aqui, vocês já sigam lá a página pra fortalecer, tá bom? Porque em breve estarei lá nos Estados Unidos conhecendo e filmando pra vocês também. Então já deixa muito like, inscreve no canal se ainda não for inscrito, e falar pra vocês, ó, que deu tudo certo. A entrevista foi um pouquinho difícil, fiquei um pouco nervosa na entrevista, perguntaram muitas coisas, foi uma entrevistadora americana, que fez lá no consulado americano aqui em São Paulo, então a minha vinda a São Paulo foi o motivo maior dessa vez. E é isso, a gente está aqui agora só comemorando, só curtindo, que graças a Deus eu fui aprovada. E vamos fazer um tourzinho aqui por São Paulo, vamos comemorar hoje. Ontem a gente chegou aqui, já fomos no vídeo anterior onde vocês viram, que é no Impulso Parque, né? No parque a gente já se divertiu bastante. E agora a gente está conhecendo aqui alguns lugares, tipo assim, diferentes. Acho que a gente vai no museu. Porque, gente, São Paulo tem muita coisa pra fazer. Eu já vim aqui algumas vezes, só que não explorei tanto. Mas agora, a partir de agora, a gente vai explorar bastante. E, enfim, é pra contar essa novidade pra vocês. E eu fui aprovada. Gente, eu não fui pra lista. A ficha nem caiu, eu não consegui chorar, porque a ficha não caiu ainda. Mas assim que chegar em Londrina, com certeza, na hora que eu contar pros meus pais como que foi e tudo. Eu acho que é uma, assim, uma sensação muito boa, né? De ter conseguido pela primeira vez e já fui aprovada. Aí você deve estar se perguntando assim, ah, mas o que que perguntaram? Bom, basicamente, perguntaram o que que eu fazia, quanto tempo eu ia ficar lá, pra onde que eu iria. Foram as perguntas assim. Aí ela encasquetou, tipo, com o que que eu trabalhava. Daí eu falei que sou digital influencer, trabalho com internet, né? E aí ela ficou, assim, perguntando mais umas coisas. E aí eu ficava ficando um pouquinho nervosa, mas aprovada. E é isso que importa, né? Já fizemos foto aqui. Então, Celso, com a B, você tá também, Bia? Tô. Só fotão. Só fotão, gente. Aí, ó. É muito legal o trabalho dele. É, a gente viu na câmera dele ali que é muito boa. Mas ele ensina a pose, ensina tudo. E a gente foi ali no meio, já fizemos. Agora vai fazer de casal. O casal aqui vai ser modelo. E a gente fez lá também umas fotos na frente do Masque lá, que é bem famoso. E aqui é a Avenida Paulista, né? A principal aqui da cidade. Vou parar o vídeo por aqui, porque é perigoso também ficar no celular, né? Cuidado, hein? Olha o telefone. Ela tá gravando, pra eu olhando pro lado, o Thiago pro outro. Tá gravando. Olha o telefone, gente. Eu vou parar o vídeo aqui, depois eu volto com mais calma pra falar com vocês, tá bom? Mas a novidade de agora, assim, é que agora eu posso ir pro Estados Unidos, finalmente. Gente, tô muito feliz. Disney, me aguarde. Disney, Orlando, me aguarde. E aí, gente, vamos nos preparar. E eu vou postando pra vocês tudo. Mas quero deixar registrado esse momento, que tô muito, muito, muito feliz. Muito grata também a Deus. Porque, do nada, assim, Deus coloca umas coisas no nosso coração e a gente, né, pega, corre atrás e faz o que tem que acontecer e deu tudo certo. Mas, gente, já volto aqui com vocês. Gente, pausa aqui. Do nada saímos lá da Paulista, já almoçamos, passamos no restaurante com temática de Paris. Não consegui filmar pra vocês, acabei esquecendo a fome. E agora estamos no Museu das Ilusões, que fica no Shopping Jardins. E aí, olha o desafio. Temos que ler as cores, sem falar a escrita. Vai. Eu não vou seguir cheirando o quarto. Vai, Bia. Verde, vermelho, roxo, laranja. Roxo, vermelho, vermelho, laranja, roxo, preto, verde, vermelho, roxo, vermelho, verde. Ah, errou. Era roxo. Tô mesmo. Vou tentar, vai. Ah, tem que falar o que é mesmo? A cor. Verde, vermelho, roxo, laranja? É, acho que é laranja. Laranja, roxo, vermelho, vermelho, laranja, roxo, preto, verde, ver... Vermelho. Vermelho. Roxo, laranja. Ai, errei. Aquele vermelho, só meu laranja. Aproveitamento dele. Bugamento, bugamento. Mas, vamos lá. Eu tô com pouca bateria, gente. Aí, eu vou só gravar umas textinhas pra vocês. Tem um negócio muito legal aqui, ó. Mostra aquele lá, Bia, do pássaro. Ah, eu tava fazendo vídeo. Mostra isso aqui. Olha, gente, que massa. Muito top. Vale a pena vir nesse museu, viu? É bem interativo. Aqui, aqui, ó. O meu presente. Ó, gente. O pássaro. Olha que massa. Top. Mostra ali o pezão. O pezão é legal, gente. Olha só. É uma sala do pezão, ó. Um gigante caiu no Museu das Ilusões. Sinta como seria viver em uma terra de gigantes e faça fotos incríveis. Olha o pezão. Olha o pezão, galera. Não. Eu tenho 62, eu acho. Sendo do lado. O pezão do meu pezão é do tamanho da minha perna. Olha aqui. Muito bom. Como é o dedão dele? Tô muito forte. Muito top. Ó, tem bastante coisa pra gente conhecer. Ó, chama Museu das Ilusões. Já salva aí se vocês vierem pra São Paulo. Pra vocês conhecerem. Tem muita coisa legal. Vou dar um spoiler aqui. Porque eu não sei se minha bateria vai dar bom. Ó, galera. Aqui tem um cenário. A hora que você fica no cantinho ali, você fica tipo... Ajuda eu, moço. Ó. Olha que legal. Aí eles vão te cuidar por causa do chão, assim, ó. É que por vídeo vocês não vão entender muito bem. Obrigada. Vicente. Olha, tá vendo? Não, não, não. Muito da hora, gente. Tem muita coisa pra gente ver aqui. Muito legal. Tem aqueles quadros de ilusões, tá vendo, ó? Você aproxima assim, ó. Ó. Muito top. Vamos lá conhecer. Pena que eu tô com pouca bateria. Não trouxe cargador externo. E aí, né? Mas o que der pra filmar pra vocês, eu vou gravar. É difícil? O que que é isso? Basquete impossível. Eu não tô acertando nem isso. Com óculos na frente dos olhos, tente sortear a cesta. Você verá que não é fácil, pois com o desbido atraditório na luna... Meu Deus. Ah, e apareceu outra cesta. Apare... Ah, não sei. Quem vai cruzar esse vídeo? Meu Deus do céu. Cara, não aparece outro, assim. Nossa, gente. Parece que tá no meio do campo. Ah, você acertou o tabelão. Que da hora. Aê, acertou? Acertou. É, mas é que se você joga umas duas vezes, você não tem noção. Ah, mas é muito diferente? Ah, dá uma diferença. Põe na galera, vamos ver se dá. Olha lá. Amor, chega mais. Fica meio zoado. É, é dificado. Ai, que esquisito, gente. O que é isso? Nossa! Olha o tamanho dos olhos. Vamos ver. Joga sem uma vez, joga sem uma vez. Tá. Sem um ó. Nossa. Vem, bolinhas, que agora eu vou... Se fechar um olho, dá. É, você tá roubando. Difícil. Comentarista. Ah, não vai, velho. Última vez. Quase. Mas colocos é difícil. Gente, eu tô aqui na cadeira gigante. Tirando as fotos, vou deixar as fotos aí pra vocês verem. Olha o tamanho dessa cadeira. Ficou legal a foto? Deixa eu ver. Ai, que massa. Olha, que bonitinho. Tô mais em caminha. Você parece uma criança que não podia. Que fotão. Nossa, legal. Olha o tamanhozinho. Agora eu fui criança lá. Nossa, muito legal. Que da hora. Tô lá atrás aí. Tô lá atrás aí. Tô lá atrás aqui, ó. Tô lá atrás de negócio. No banquinho. No banquinho. Não, gente. Se eu subir... Dá um pulinho. Sai daí pulando. Um, dois, três, 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 três. Muito bom. Galera, aqui, ó. Outra parte do museu. Oxi! O que você tá fazendo aí, Beatriz? Não sei. Você é o prato principal, você tá vendo, né? Olha aqui. É a mesa do jantar. Eu só vi um buraco e vi a cabeça. Deixa eu ver onde você tá. Tá ali entrando a portinha aqui, ó. Tem até um banquinho pras crianças subir. Aqui, ó. Cabeça na bandeja. Que legal. Eu não vi deixar na bandeja. Vai. Vamos ver. Cadê meu jantar? Eu não entendi. Achou. Achou a cabeça. Meu jantar não parece que tá cansado aqui. Tá morto. Gente, amor, você não vai entrar lá. Você vê que cada sala que a gente entra, alguém planta lá pra carregar. Bateria escassa. Eu dei uma carguinha pra filmar pra vocês. Eu acho que é só ilusão, ó. Se você entra aqui... É de tipo... Eu acho que é. Já vai ela virar pirueta. Não é. Eu não sei. Aham. É tipo isso. Ai, eu vou precisar de ajuda pra sair daqui. Eu também quase precisei. Quem me dera ser um peixe. Deixa eu ver, amor. Vai ali. Eu não entendi. Eu não entendi, na real. Ah, dá pra ver ali dentro da... Olha lá. Esse ficou legal também. Na câmera dá pra ver melhor, né? Do que... Aí, no copo que a gente põe ontem. Olha lá, amor. Ela me olha aí e vê um banco. Galera, pensemos na vida. Olha. Aonde nós chegou? A menina tocou o pacote. Olha isso aqui. Um buraco, ó. Cara, tem que... Não dá, né? É. Não, não. No celular dá. Tá aparecendo. Vai na cana língua ali pra eu ver uma coisa. Galera, meu sonho é voar de paraquedas. Anota aí que isso vai acontecer quando a gente bater uma meta grande aqui no canal, beleza? Vamos marcar, então. Galera, olha que ilusão. Muitos de nós. Muitos de nós. Uhul! Vamos entrar aqui, galera. Ai, ai, ai. Socorro. Quantas de mim? Ai. É a Bia e o meu corpo. But. Bugou, hein? Eu tô aqui a duas, duas. Uhul. Mesma azeite. E a dor de cabelo churro. Esse óculos. Nossa, bugou. Você vai apagar aí? Ah, eu era o nome mesmo. Menina, vocês podem encaixar o moço um no outro. Aí uma vai se transformar na outra. Aí. É nada. Eu tô até com o cabelo azul. É mesmo? Eu tô vendo só você. Biu, biu. Um caixou no outro. Uma vai se transformar na outra. Moça tinha azul. Apaga ela um pouquinho. Ela vê você. Apaga. Pode apagar. Apaga, moça. Tá bom. Você virou ela, moça? Virou. Olha o meu cabelo azul. Agora você vai acender ela toda. A moça de preto apaga de azul um pouco. Agora eu sou eu. É nada menos. Você tá vivendo? Você tem que atender ela. Muita vez inteiro. Aí. Tá bom. Apaga ela só mais um pouquinho. Abaixa a luz dela. Não. A moça de preto. Abaixa mais. Viu. Dá pra ver? Dá. Se abaixar mais as coisas, dá pra ver mais. Tá, eu vou tentar. Pegou muito certinho. Eu vou filmar do outro lado agora, vocês fazendo. Pegaram a mãe aí? Como é que faz? A Bia tem que abaixar lá. Abaixa, moça. A luz dela. Abaixa eu, Bia. Gira o botão. Aí. Ai. Abaixa mais. Abaixa mais. Abaixa, Bia. Tira o botão. Tira. Acabou. Não. É porque você tem que acender tudo. Agora a gente não consegue. Aí. Não. Tudo. E é isso, galera. Foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa muito like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Segue a gente lá no Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui.